Mertinho Brito Brito Bate que bate coração nesse peito Minha cabeça já não pensa direito Louco de amor por você Acho que estou perdendo todo o juízo Mas você sabe do que é que eu preciso Quero ficar com você O que eu trago no peito Eu tô dizendo, sei que não é direito Mas vou falando se você já tem outro Não tô sabendo e se estiver vou embora Mas vou chorando Estou te amando Mas vou chorando Bate que bate coração nesse peito Minha cabeça já não pensa direito Louco de amor por você Acho que estou perdendo todo o juízo Mas você sabe do que é que eu preciso Quero ficar com você O que eu trago no peito Eu tô dizendo, sei que não é direito Mas vou falando se você já tem outro Não tô sabendo e se estiver vou embora Mas vou chorando Mas vou chorando Estou te amando Estou te amando Mas vou chorando O que eu trago no peito Eu tô dizendo, sei que não é direito Mas vou falando se você já tem outro Não tô sabendo Não tô sabendo e se estiver vou embora Mas vou chorando Estou te amando Mas vou chorando Mas vou chorando Ao vendo aquele exercício Moço Ajudei a levantar Era um tempo de aflição Era quarto condução Dois traídos pra voltar Hoje depois de ele pronto Olho pra cima e fico tonto Mas me chega um cidadão Que me diz desconfiado Tu tá aí admirado Ou tá querendo roubar Meu domingo está perdido Vou pra casa entristecido Na vontade de beber E pra aumentar o meu tédio Eu não posso olhar o prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio, moço Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Pus a massa por cimento Ajudei a rebocar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Pai, vou me matricular Lá me disse um cidadão Criança de pés no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Por que que eu deixei o norte Eu me pus a me dizer Lá a seca castigava Mas o povo que eu plantava Tinha direito a coelher Tá vendo aquela igreja, moço Onde o padre diz amém Pus o sino e o badalo Enchi as minhas mãos de calo Lá eu trabalhei também Sei que ali valeu a pena Tem quermessa e tem novena E o padre me deixa entrar Foi lá que o Cristo me disse Rapaz, deixa que tolice Não se deixa me trotar Fui eu que criei a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Fui eu que criei a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Mertinho, brito, brito, brito Nessa vida não dá pra ficar Sem um grande amor Com alguém que te ama E te dê valor É por isso que eu tenho medo De te perder Você é a pedra preciosa Do meu viver É você Que eu quero comigo É você Que eu quero que fique pra sempre comigo É você Que eu quero que fique pra sempre comigo É você Que eu quero que fique pra sempre comigo Minha vida sem você É como o céu sem nenhuma estrela Não consigo mais ficar Não consigo mais ficar É você É você Que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo A noite vai chegar, o sol vai se esconder A lua vai sair, a voz da solidão me chama O vento na costina começa a bater A madrugada chega, eu rolo sem você, na cama A culpa é sua, ilusa o bandida que você me deu Te dei minha vida, você não me deu Cadê o amor que você prometeu? Me deixou perdido, sozinho na vida Sem entender nada, batendo a porta pegou a estrada Deixou um vazio no meu coração Eu olho as estrelas e lembro daquele brilho em seu olhar Amor volta logo, eu não sei te esperar Vem tentar de novo, a mesma paixão A culpa é sua, ilusa o bandida que você me deu Te dei minha vida, você não me deu Cadê o amor que você prometeu? Me deixou perdido, me deixou perdido Me deixou perdido, sozinho na vida Sem entender nada, batendo a porta Pegou a estrada Pegou a estrada, deixou um vazio no meu coração Eu olho as estrada, eu olho as estrada E lembro daquele brilho em seu olhar Amor volta logo, eu não sei te esperar Vem tentar de novo, a mesma paixão Se inscreva no canal, eu não sei te esperar Netinho Brito Pare, pode parar Você machucou meu coração Pare, pode parar Você me deixou na solidão Ando perdendo o juízo Sem seu amor eu choro de paixão Às vezes fico pensando Qual foi a sua razão De ter me jogado na rua E me deixou nessa situação Ando correndo o perigo Nas avenidas sem abrigo Fico dormindo na rua Em cima de um papelão Tomo sol, sinto frio Tomo chuva, isso é humilhação Você me jogou na rua E não me deu mais atenção Pare, pode parar Você machucou meu coração Pare, pode parar Você me deixou na solidão Ando perdendo o juízo Sem seu amor eu choro de paixão As vezes fico pensando Qual foi a sua razão De ter me deixou na solidão De ter me jogado na rua Em cima de um papelão Em cima de um papelão Tomo sol, sinto frio Tomo chuva, isso é humilhação Você me jogou na solidão Você me jogou na solidão E não me deu mais atenção Você me jogou na rua E não me deu mais atenção E não me deu mais atenção Mertinho Brito Ela desligou Com certeza não gostou De descer incomodada Em plena madrugada Ver o seu ex-amor É melhor não insistir Vou tentar dormir agora Ela não quis falar nada Pelo jeito está cansada Deu ligando toda hora Eu só queria dizer Que eu não te esqueci Que apesar de tudo Eu ainda sou Seu apaixonado Eu só queria ouvir Ela também me dizendo Que não me esqueceu E que o desejo seu É estar a meu lado O dia amanheceu Eu não consegui dormir Fiquei pensando no pior Talvez seja melhor Eu deixarei de insistir Já deve ter alguém Já deve ter alguém Eu só queria ouvir Eu só queria ouvir Ela também me dizendo Que não me esqueceu E que o desejo seu É estar a meu lado Eu só queria dizer Que eu não te esquecer Que eu não te esquecer Que apesar de tudo Eu ainda sou Seu apaixonado Eu só queria ouvir Ela também me dizendo Ela também me dizendo Que não me esqueceu E que o desejo seu É estar a meu lado Eu só queria ouvir A mala está pronta Não tenho mais tempo Te levo comigo No meu pensamento Meu amor Não chora Eu volto logo Eu juro Pra ficar Contigo Tudo que mais quer É sério Amor É levar Você comigo Não dá Que pena Amor Não dá Que pena Que pena Amor Amor A minha saudade Eu levo comigo A minha alegria Eu levo comigo Eu deixo contigo Quando a nossa música tocar Por favor Me liga Você pode até De amor chorar Mas por favor Não diga Não dá Que pena Amor Não dá Que pena Amor 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 A minha saudade, eu levo comigo A minha alegria, eu deixo contigo Quando a nossa música tocar, por favor me liga Você pode até de amor chorar, mas por favor não diga Não dá, que pena amor 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 Música Eu sei que essa estrada é comprida, mas quero andar Quero apenas ser livre para cantar Música Sou mais um iludido nessa grande cidade Música Tentando transformar meus sonhos em realidade Sofri bastante pra chegar aqui Mas nunca desanimei e consegui Música Pra cada um de nós algo bom na vida, Deus escolheu Música Pra tudo existe um tempo E esse lindo presente, agora ele me deu Música Música Eu sei que o destino é cruel, me baixa a cabeça Música Mas sei que isso não vai resolver meus problemas Música Mas quando bate a solidão, eu acabo chorando Música Mas sei que um sonho novo, está me esperando Música Quero fazer do amor, a minha canção Música Cantando eu quero vê-la brotar em cada coração Música Sei que com os meus erros, eu já fiz chorar e chorei também Música Música Já fui muito injustiçado e mesmo assim não guardo mágoa de ninguém Música Música Sei que com os meus erros, eu já fiz chorar e chorei também Música Música Já fui muito injustiçado e mesmo assim não guardo mágoa de ninguém Música 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 Amor, o sol está se pondo Um dia você vai pensar Será que valeu mesmo a pena Você me deixar Amor, eu sei mesmo sofrendo Que é seu direito escolher Mas guarde bem no coração O que eu vou dizer Um dia você vai ter filhos Uma família a construir Eu sei que a vida lhe dará Muitas alegrias Se acaso vier na memória Alguma lembrança de mim Tenha certeza você era Tudo que eu queria Que pelo seu amor Espera Aqui nosso retrato lava E vai seguindo a sua estrada Se um dia se lembrar de mim Na tarde quando o sol se for Vai se lembrar do dia em que Não quis o meu amor Um dia você vai ter filhos Uma família a construir Eu sei que a vida lhe dará Muitas alegria Muitas alegrias Se acaso vier na memória Alguma lembrança de mim Tenha certeza você vai ter filhos Tenha certeza você era Nada Nada Espera O último abraço Eu sei que a vida lhe dará Eu sei que a vida lhe dará Aqui nosso retrato lava Quando o sol se for Vai se lembrar do dia em que Não quis o meu amor Não vai sempre lhe dará Mertinho grito Fala pra mim a verdade Que não dá mais se acabou Teu fingimento não cabe Nas entrelinhas do amor Casas perdidas Sem vida Sem tempo Pensa que adia O meu sofrimento Teu olha já não me encontra E nem procura os meus Deixa descer, faz-se contar Me diga logo esse adeus Admita, não tem volta Se quebrou Que não cola Nunca mais Esse amor Fala Fala, me joga na cara Diz que meus defeitos Me fez te perder Mentira sem fundamento Te tira essa culpa Te tira essa culpa Que me faz sofrer Fala pra mim Não importa Quem fecha essa porta E quem mais perdeu Sua decisão demora E quem vai embora Pra sempre sou eu Teu Teu olha já não me encontra E nem procura E nem procura os meus Diz que meus defeitos Diz que meus defeitos Me fez te perder Quem vai embora Pra sempre sou eu Mertinho Brito Mertinho Brito Por que tinha de ser com você Essa minha paixão Por que Por mais que expliquei Você não entendeu O meu coração Por que A vida tem que ser assim Cheia de ilusão Por que Quando precisei E você não vem E eu fiquei Então Fiquei na saudade Sem felicidade Saí por aí Tão triste e calado Sozinho, magoado Sem você aqui Busquei nas lembranças Os grandes momentos De felicidade Mas tudo é triste Sem você aqui Amor, que saudade Por que Por que A vida tem que ser assim A vida tem que ser assim Cheia de ilusão Por que Por que Quando precisei E você não vem E eu fiquei Então Fiquei na saudade Sem felicidade Saí por aí Tão triste e calado Sozinho, magoado Sem você aqui Busquei nas lembranças Os grandes momentos De felicidade Mas tudo é triste Mas tudo é triste Sem você aqui Amor, que saudade Fiquei na saudade Sem felicidade Saí por aí Tão triste e calado Sozinho, magoado Sem você aqui Busquei nas lembranças Dos grandes momentos De felicidade Mas tudo é triste Sem você aqui Amor, que saudade Amigo, ela te ama Tente perdoar Errar é humano Todos têm direito De um dia errar Pare e pense direito Pra não se arrepender Se ela está te procurando Outra chance buscando Vale a pena rever Amigo da missa Você não sabe nem o terço Por essa mulher Já paguei o preço Foi caro demais Pro meu coração Toda vez que ela volta É sempre a mesma história Me diz que é pra sempre Depois vai embora Não quero outra vez Curtir solidão Depois quem fica sou eu Sem ela sofrendo Depois quem fica sou eu Nos botecos Por ela sofrendo É um prazer cantar com você Netinho Brito Um abraço do Chororó Júnior Ponte dos Clones Valeu Chororó Júnior Um abraço a toda a galera Do Ponte dos Clones Amigo Amigo Ela te ama Tente perdoar Errar é humano Todos têm direito De um dia errar Pare e pense direito Pra não se arrepender Se ela está te procurando Outra chance buscando Vale a pena viver Amigo da missa Você não sabe nem o terço Por essa mulher Já paguei o preço Foi caro demais Pro meu coração Toda vez que ela volta É sempre a mesma história E diz que é pra sempre Depois vai embora Não quero outra vez Curtir solidão Depois quem fica sou eu Sem ela sofrendo Depois quem fica sou eu E os botecos Por ela sofrendo Mertinho Brito Mertinho Brito Você veio pra me fazer feliz Pra minha vida alegrar Nasceu de um fruto do amor E pra sempre eu vou te amar Menina, criança linda E o amor tão bonito A vida te fará feliz Vou te amar Teu infinito Carol Caroline Carol Caroline Menina rara beleza Que me traz tanta emoção É meu céu, minha estrela Tomou conta do meu coração Me enche de alegria Me enche de alegria Brilha mais que o sol Por isso eu vou gritar pro mundo Que o nome dela é Carol Carol Caroline Carol Carol Caroline Carol Menina rara beleza Menina rara beleza Que me traz tanta emoção É meu céu É meu céu É meu céu, minha estrela É meu céu, minha estrela É meu céu, minha estrela Tomou conta do meu coração Me enche de alegria Me enche de alegria Carol 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 Pensei que não iria pensar em você nunca mais Mas logo acordei pensando em você Mas logo acordei pensando em você Amanhecei tão triste Relembrando dos seus beijos Relembrando dos seus beijos E bateu a saudade Queimido eu Queimido eu Eu chorei Relembrando os momentos que passamos juntos Olhando a lua No horizonte Onde anda não sei Talvez perto Talvez perto Não sei se um dia Te encontrarei Só nos meus sonhos É que te amarei Sim Amor, paixão Não sei Só sei que vem Pra machucar Mesmo tão distante Te amo sim Mas sofro sem ter seu carinho No meu mundo de ilusão Te amo tanto Te quero sim Já não sei Mais o que faço Quero ter você aqui Quero tanto lhe dizer Como eu te amo Como eu te amo Como eu te quero Amor Tô pedindo Não faz assim Não faz assim Vem tirar meu desespero No meu mundo de ilusão No meu mundo de ilusão Te amo tanto Te quero sim Já não sei Já não sei Mais o que faço Amor Quero ter você Quero ter você Já não sei Mais o que faço Mas assim Vem tirar meu desespero No meu mundo de ilusão Te amo tanto Te quero sim Já não sei Já não sei Mais o que faço Quero ter você Eu digo Não Outra vez Não Eu vou lhe tirar Da minha vida Nunca mais Quero te ver Meu coração Perde a razão Uma força estranha Me arrasta E me leva Pra você Então você me domina E manda em mim Suga a minha boca Me olhando assim Outra vez me entrego Na vontade louca Sou um refém Nos seus braços Faz o que bem quer Na preliminar É super mulher Outra vez me vence Tiro a minha roupa Lençóis amassados Roupas pelo chão Ela manda no meu coração Ela manda no meu coração Que mulher danada Eu não resisti E outra vez com ela Eu saí Então você me domina E manda em mim Suga a minha boca Me olhando assim Me olhando assim Outra vez me entrego Na vontade louca Sou um refém Nos seus braços Faz o que bem quer Na preliminar É super mulher Outra vez me vence Tiro a minha roupa Tiro a minha roupa Tiro a minha roupa Tiro a minha roupa Lênçóis amassados Lençóis amassados, roupas pelo chão Ela manda no meu coração Que mulher danada, eu não resisti E outra vez com ela eu saí Lençóis amassados, roupas pelo chão Ela manda no meu coração Que mulher danada, eu não resisti E outra vez com ela eu saí 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 E outra vez com ela eu saí